E aí galerinha, aqui é o FalaLight, então vamos falar aqui do... desse novo modo que apareceu no nível 65, né? Terra dos Sonhos do Order, aqui é onde você vai farmar os equipamentos pro seu patch, tá? Quando você abrir aqui vai tá então com 10 tickets, tá? E 10 tickets é o máximo que você pode ter, todo dia você vai ganhar 3, tá? E aqui você pode fazer com 2 tickets desse, combinando, tá? E aí ele vai dropar o dobro de um desse. Ah, só se você não quiser fazer muitas vezes, né? Se você não quiser fazer 10 vezes num lugar, você vai fazer 5 vezes e ganhar, então é a mesma coisa. Então aqui ele vai abrir todo dia 2 lugares, tá? Então segunda e quinta vai ser esse tipo de material, né? Arma de velocidade e arma de defesa. Na terça e na sexta, então vai ser a de mana e a de crítico, a guia de crítico. E aqui na quarta e sábado vai ser esse de ataque e porcentagem mesmo, tá? E aí no domingo abre todos, tá? Pra você então se programar aí. No começo então é recomendado você fazer até aqui, tá bom? Pra você já ir pegando o equipamento dourado, tá? Que... pra você encantar ele. Que o encantamento não passa, tá bom? Então pra você encantar, você vai vir aqui no seu negócio de patch e vai clicar em desmontar. E ele vai virar então a pedrinha aqui que serve pra você dar upgrade na sua gear. Então como eu disse, é melhor você escolher a sua gear. Com certeza qual você quer. Tá aqui ó, encantei uma. Então se eu substituir aqui por outra, ela não vai. Ela não passa, ó. O encantamento não passa. Tá. Então pra você... Você vai clicar aqui em fortalecer e tá aqui. Como que é? Tá bom. Tá aqui ó. É fortalecido até um certo nível. Ele ganha aleatoriamente um atributo secundário extra. Que pode ser o mesmo do atributo secundário já existente. Novos atributos secundários serão os já existentes. Caso você chegue ao limite ali de tipos. Tá bom. Então ele vai gastar as pedrinhas de quebra lá. Mais um dinheiro. Aqui tá 100% de chance ainda, né? Tá aqui. As prévias de atributos que você pode pegar ali. Tá bom. Então eu vou falar mais ou menos aqui. O equipamento pro Dunel. Então o Dunel aqui. Quando ele tá mais fraquinho. No caso aqui. Na avaliação menor de 3 mil. Tá. Você vai usar então aqui. 4 desse aqui. 4 do melhor estudante. Pra pegar ataque mágico. E 2 desse aqui. Pra ele recuperar o PM dele, tá? Se o Dunel tiver mais forte. Então ele vai usar. Lâmina infinita. 4. E 2 de fúria do vento. Que dá velocidade de ataque, tá? Que aí ele não vai precisar tanto de. PM ou ataque mágico. Tá. Aí. E a maioria aqui que é DPS. Vai usar então. 4 de lâmina infinita. E 2 de fúria do vento. Tá bom. E suporte vai usar então. 4. De presente divino. E 2 peças de fonte de magia. A maioria, tá pessoal. As vezes eles dão uma mudada. Conforme você vai pegando mais tier do seu pet. Aqui ó. Mais grau. Tá. Alguns mudam então. O equipamento pra. Pro ao contrário. As vezes fica. 4 fúria de vento. E só 2 de lâmina infinita. Daí você tem que ver direitinho com o seu pet. Tá bom. Aqui no Dunel. Então eu vou falar mais ou menos. O que que é. Os stats que ele usa. As coisinhas dele. Então aqui no chapéu. O chapéu dele é. Aqui no chapéu dele. O melhor mesmo é. Esquilco não. Aqui em cima tá. Aceleração. E aí você pega os atributos. Os bônus aqui. Que fica roxo. Quando eles coloram de roxo. É porque é bom pro seu bicho. Tá bom. Daí aqui no amuleto. Você vai usar. Dano mágico. E resfriamento também. Se você achar né. Aqui embaixo. Provavelmente. E na arma. Você vai usar. Na arma aqui. Você vai usar. Ataque mágico. Ataque mágico porcentagem. Se tiver. Eu não achei né. Aqui. Então. No. No bracelete. É. Dano de fogo mesmo. E dano mágico. E resfriamento. Sei que você conseguia achar aqui. E aqui no. Na roupa. Na roupa dele. Dano mágico. Com porcentagem. E. Mágico e ataque. E aqui no sapato dele. É. Ataque mágico mesmo. Tá. Se conseguir achar. Tá bom. A Natasha aqui. Ela vai ser mais coisa de. Crítico e dano crítico. Tá. Você. Conseguir achar aí. Nos seus negócios. Ela é melhor com. Ataque físico. Crítico. Dano crítico. Ela é dano neutro também. Tá. E aqui vai o dano neutro. Tá. Habilidade neutro. Tá bom. E aí no seu patch. No seu tanque. Você vai colocar coisas como. PV. Né. Ponto de vida. E coisas mais defensivas. Tá. Nesses daqui. Que eu não tinha. Hoje que eu vou formar minhas coisas defensivas aqui. Mas eu botei mais. Ou tentei colocar mais coisa de defesa né. PV. Tipo. Defesa né. Que eles não servem pra dano. É. E cooldown. Skill cooldown. O senhor da tela. Você vai botar essas coisas. Skill cooldown. PV. Feza. E aí ele vai usar isso aqui. Quatro desse. Dois desse. Tem gente que usa isso nele né. Nesse set aqui. Você tem que ter bastante estrela no seu patch. No meio disso. Bastante. Tá bom. Então é isso aí galerinha. Até a próxima.